Essa pode ser a quinta vitória nessa temporada excepcional do Brasil na categoria. Última volta, bandeira blanca para Cristiano da Mata. Últimos 1.655 metros para Cristiano da Mata. Vai trazendo com carinho na reproposta. Vem para contornar a curva número 3, Cristiano da Mata. Vem para vencer Cristiano da Mata. O talento brasileiro vai vencer mais uma vez na fórmula mundial. Não perde mais, Cristiano da Mata! Vence Cristiano da Mata, o grande prêmio de Chicago. Vence pela primeira vez na fórmula mundial. É mais uma vitória Brasil-brasil-brasilera na fórmula mundial. Vence Cristiano da Mata. Cristiano da Mata vence o grande prêmio de Chicago. Michael André, o segundo Gil de Ferrão, o terceiro, o quarto Kennebrek, o quinto Adrian Firmandes, o sexto Roberto Pupo Moreno. Que ano espetacular do Brasil na fórmula mundial. Em 12 provas, 9 pódios com a presença de pelo menos um piloto brasileiro. E agora, a vitória do talento, do merecimento, desse piloto que acima de tudo é muito gente. Essa figura maravilhosa que é o Cristiano da Mata. O mineirinho, como é conhecido, o Cristiano da Mata, vence o grande prêmio de Chicago. Já esteve próximo de vencer pelo menos em duas oportunidades neste ano. E agora, vem a vitória do Cristiano da Mata. Esse piloto que sabe tudo de técnica. Esse piloto que é super humilde. Talvez um dos mais queridos realmente da fórmula mundial, o Cristiano da Mata. Vence. Cesteja com a sua equipe. Uma equipe que ele ajudou a crescer. Uma equipe que dá o sangue pelo Cristiano e chega aí a vitória. A primeira vitória do Cristiano da Mata na fórmula mundial e a quinta vitória brasileira. E a festa em Chicago. Que festa bonita você curtindo aqui no SVT. Uma grande festa brasileira em Chicago. Ali já pintou a bandeira brasileira. Já está tornando uma rotina ver a bandeira brasileira no pódio na fórmula mundial. E uma rotina também ver a bandeira brasileira no pódio, no primeiro lugar do pódio. Aliás, neste domingo, uma festa magnífica do automobilismo. Primeiro com o Rubens Barrichello. Vitória do merecimento também. E agora, o Cristiano da Mata. Está aí essa figura super humilde. Muito, muito gente, o Cristiano da Mata. Diria que esse aí não tem nenhum inimigo na fórmula mundial. Pelo contrário, tem muitos amigos. É muito difícil você ouvir da boca do Cristiano da Mata qualquer crítica, qualquer palavra ruim com relação a companheiros. E está aí o Cristiano fazendo uma grande festa. Eu imagino como está Minas Gerais. Como está Belo Horizonte. Esse mineiro também que não nega as suas origens. E como está também o Toninho da Mata. O pai do Cristiano. Ele que foi um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro. E tem aí o filho vencendo e vencendo na fórmula mundial. Uma das principais categorias, a categoria mais competitiva do automobilismo. Realmente uma festa muito bonita. Parece que todos esperavam uma vitória de um talento como este em Chicago. Que festa bonita. E é mais uma festa brasileira na fórmula mundial. É mais uma festa brasileira na fórmula mundial. O que é isso?